Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo interesse na nossa mesa redonda. Meu nome é Thalita Albuquerque, sou coordenadora científica do grupo de estudos e extensão em entomologia e acarologia, professor Domingos Galo, o Galói. O nosso grupo é composto por estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado do departamento de entomologia e acarologia da Exalc e USP, e tem como principal objetivo promover a integração entre entomologistas e acarologistas, sejam estudantes, profissionais, pesquisadores, professores, tanto de instituições públicas como privadas, possibilitando que nós estudantes tenhamos um grande ganho de experiências que irá complementar a nossa formação profissional e acadêmica, enquanto futuros entomologistas. Atendendo e respeitando as recomendações sanitárias, as atividades do Galói continuarão sendo feitas de maneira remota. E para dar início às atividades desse ano, essa mesa redonda traz uma temática bastante importante, que é sobre o zebra chip, uma ameaça à produção de batata. Candidatos Liberibac Pessolanacearo é o agente causal da doença do zebra chip da batata e é transmitido pelo psilídeo bactericera coquérido. Atualmente, esse psilídeo está presente no México, Estados Unidos, Canadá, países da América Central, Austrália Ocidental, Ilha Norfolk, Nova Zelândia e recentemente Castile e colaboradores 2019 reportaram a presença dessa praga no Equador. Essa nova evidência na América do Sul representa um risco iminente de sua introdução também no Brasil e os produtores estão extremamente preocupados com essa doença que pode implodir a cadeia de batata no nosso país. Dito isso, o Galói convidou grandes profissionais da área para discutir sobre essa temática, sobre a parte técnica, científica, do patossistema e também enfatizar a importância desse problema no nosso país. Eles são o doutor Alberto Ferreres... Olá Alberto, tudo bem? Obrigada por ter aceitado nosso convite. Alberto é pesquisador do SESIC na Espanha e irá apresentar para a palestra intitulada Piscilídeos vetores do Geo Zebra Chip e outras bacterioses causadas por candidatos de Baribacta Solanacearo. Convidamos também o engenheiro agrônomo Natalino Shimoyama. Oi Natalino, boa noite. Boa noite, Talita. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Natalino é diretor executivo da Associação Brasileira da Batata e sua palestra é intitulada Zebra Chip, ameaça à produção de batata no Brasil. E para enriquecer ainda mais a discussão, nós convidamos para mediar esta mesa redonda o doutor José Belaschi, que é professor pesquisador e pesquisador do Departamento de Fidofatologia da Exalto. Olá Belaschi, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço a todos novamente pela gentileza de sempre. Pessoal, as perguntas podem ser enviadas no chat, que ao final da palestra elas serão respondidas. E também conta para a gente nos comentários de onde vocês vieram, qual instituição, qual estado ou país, a gente fica curioso em saber. Nesse momento eu passo a palavra para o Belaschi. Boa palestra a todos. Talita, muito obrigado. Eu quero iniciar agradecendo ao Galói pela iniciativa. Essa é a primeira atividade de vocês, com o público em geral, e aí vocês foram muito felizes na escolha do tema, como nós veremos nas duas palestras que nós teremos agora. Esse é um assunto, a zebra chip, é um assunto que nós temos que discutir no Brasil em função do risco que representa para a nossa agricultura. Ainda mais que o vetor agora, a bactericera, está muito próximo, está num país aqui na América do Sul. Então, como todos poderão ver nas palestras do doutor Alberto e também do Natalino, é um assunto que nós temos que discutir. Então, vocês foram muito felizes na escolha do tema e eu agradeço muito a oportunidade de poder participar aqui. Na verdade, a minha tarefa será muito fácil, como eu disse para vocês, que é mediar a discussão entre todos os participantes e com o Alberto e o Natalino. Então, para a gente já iniciar no que mais interessa, que é o conteúdo que eles vão passar para a gente, eu vou convidar o doutor Alberto para fazer a sua apresentação. Então, Alberto, muito obrigado pela presença aqui nesse evento virtual. O Alberto está na Espanha, são 10 horas da noite na Espanha agora, certo, Alberto? Certo, certo, são as 10 horas da noite, sim. Então, o Alberto está na casa dele, ele estava contando para a gente que após as 10 horas da noite, ninguém pode sair de casa em função das restrições do Covid. Então, às vezes, a gente reclama das restrições que existem aqui no Brasil. Na Europa, elas são muito mais restritivas, essas ações, do que a que nós temos aqui. Então, o Alberto está lá, nem que ele quisesse, ele poderia sair da casa dele em função da pandemia, senão eles são multados. Alberto, muito obrigado pelo aceito. O Alberto conhece o Brasil muito bem, já esteve aqui várias vezes. O Alberto é um especialista em vetores, em sete vetores, que transmitem fitopatógenos e vai ser um prazer ele falar, ouvir ele falar sobre os vetores dessas bacterioses relacionadas às zebras chips. Alberto, a palavra é toda sua, muito obrigado. É um grande prazer poder dar esta palestra e poder falar para vocês. Para mim, é um honor por ter sido convidado, porque eu gosto muito de ir ao Brasil, gosto muito do país e tenho muitos amigos e colegas que trabalham nesta mesma área de vetores, de patógenos, de plantas e para mim será um prazer poder dar esta palestra para todos vocês. Vou compartilhar a tela. Ok. Vamos a ver. Espero que vocês estén olhando as slides. Vou falar de pisilídeos, vetores de zebra chip e outras bacteriosis causadas por candidatos liberibacter solanacearon. Esta palestra vai centrar-se exclusivamente na parte dos insectos que transmitem estas doenças. A principal doença causada por esta bacteria é a doença de zebra chip, que se conhece por esse nome por causa dos danos cosméticos que produzem quando se vão fritar as batatas, que aparecem com esses danos característicos em forma de zebra. Mas é uma doença que causa graves danos em batatas, mas também ataca outras culturas como cenoura e salsal. Estes danos se han observado em Europa desde faz mais de 10 anos e são causados por a mesma bactéria que causa o zebra chip. Todas estas doenças são transmitidas por pisilídeos, que são insectos hemíteros que se alimentam de phlema. A bactéria é propagativa, circulativa e persistente. Candidatos liberibacter têm várias doenças como falemas. A principal é em batata e apareceu por primeira vez em México, no ano de 1994. Depois foi descobrida nos Estados Unidos, no ano 2000, no sul dos Estados Unidos, e depois mais tarde apareceu em Nova Zelândia, no ano de 2008. Esta doença foi detectada mais tarde em Europa, no ano de 2010, mas não apareceu em batata. A batata, em este caso, em lugar de aparecer em batata, apareceu principalmente em culturas de cenoura e em outras culturas de tipo salsal. Mas em batata também apareceu no ano de 2015, como depois vou relatar. Esta bactéria não é cultivada artificialmente e é transmitida apenas por pisilídeos. E também se transmite vegetativamente. Pode ser por batata infectada de semente ou também por semente de cenoura. Neste último caso, a semente de cenoura é algo controvertido, mas há alguns trabalhos que demonstram que sim é possível a transmissão por semente. Causa daños consideráveis em batatas e também, como dizem em outras culturas, como cenoura ou salsal. Estes grandes daños são, não só por diminuição do rendimento, mas também por causa de daños cosméticos. Como os daños cosméticos, como falei, as lebras chips, se conhecem por esse nome, porque quando se frita a batata aparecem esses daños que faz que a batata não seja comercializada, não se pode vender. Então, tem uns problemas graves essa doença para poder ser, por ser uma doença muito grave. Também em cenoura aparecem raízes dañadas e proliferação de raízes secundárias que fazem com que a cenoura não se possa ser comercializada. Nova Zelândia também atacou a tomate e diminuiu a produção de tomate em algumas culturas em 50%. Em batata também é um problema importante em Nova Zelândia e foi detectada no ano 2008, causando umas pérdidas milionárias. Que sintomas têm em batata? Principalmente nas plantas de batata tem um color roxo, que aparecem as folhas pequenas, os internodos cortos. Também aparecem brotes espesos e também aparece, como falei, o problema da batata quando se vai fritar, que faz esta característica sintoma de cebra chip. Estes são sintomas de batatas infectadas com calçol em batata, em batata, em batata, em españa. São fotos de nosso laboratório, onde se vê a doença atacando batata. Estes são os sintomas de folhas de batata, ou se pode ver esse color característico roxo, que é típico do daño da batata. Está causada por o aplotipo europeu, neste caso, que é o aplotipo E, como agora vou explicar. Também causa daños, como falei, em tomate. Esta foto de aqui representa daños de crescimento clorótico, ondulasado de folhas, nanismo das plantas e produção muito limitada. Também pode fazer daños em pimentão, está redactado, sobre todo, síntomas, reportados síntomas de clorosis e folhas claras quando ataca a pimentão. Em cenoura, os síntomas mais característicos são estes que podem mostrar, de raízes secundárias e raízes muito estreitas, de tamanho muito deforme. Estas seriam as zanorias sadias e estas seriam as plantas infectadas. As folhas também têm um color vermelho, as bestias. Esta, a esquerda, parece uma batata, uma cenoura sadia e esta é uma cenoura doente. Estes são síntomas em folha de cenoura, com um color vermelho característico. Os pisilídeos, que são os responsáveis da diseminação de estas doenças, são conhecidos não só por a transmissão desta bacteriose, mas também são vectores de outras bacterias bem conhecidas no Brasil, como é o Greening ou o Juan Long Ving, que o transmitem outros pisilídeos, como é a triosa citri, perdão, diaforina citri, ou triosa eritrae, mais em África e, recentemente, em Europa. Mas, no continente americano, em Brasil, diaforina citri é o único vector que existe e transmite, como falei, o Greening. Mas tem outros pisilídeos que são importantes, como Cacopsila piri, que transmite fitoplasmas em culturas de pera e culturas de mansá. Estas especies, como eu informo aqui, Bactericera coquerelli, Triosa picalis, Bactericera trigónica, Bactericera tembagi e Bactericera nigricornis, estão asociadas a culturas principalmente de hortaliza. Estes são... O principal vector de ensolanasias, em batata e tomate, é Bactericera coquerelli, como falei, e transmite dois aplotipos da bactéria, que se denominam aplotipo A e aplotipo B. Estão... ...en o continente americano, principalmente, nos Estados Unidos e Centroamérica. O aplotipo C está asociado a la... ...especie triosa picalis e aparece principalmente no norte de Europa. Mientras que o aplotipo D e E, que está asociado principalmente a Bactericera trigónica, aparece mais no sur de Europa e norte de África. Mas existe outro vector que ha sido descubierto recentemente, que é a especie Bactericera nigricornis. Esta especie é capaz de transmitir a bacteria Sanoria e também temos demonstrado em meu laboratório, recentemente, que pode transmitir a bacteria a batata, aunque com baixa eficácia. Baixa eficiência. Os pisilídeos ensolanasias que se han descrito principalmente em culturas principalmente de batata, é Bactericera coquerelli, que é a principal. Mas existem outras especies, como são ruseliana, solanícola, que está presente no continente americano, e Bactericera nigricornis, que está presente principalmente em Europa. Estas três especies são capazes de completar o ciclo e multiplicar-se em culturas de batata e tomate. Bactericera coquerelli, como falei, está distribuída no continente americano, mas também em Nova Zelândia e produz o principal vector do cebrachí. Se caracteriza porque, bueno, é uma espécie originária do norte de América, mas é muito polífaga, pode alimentar-se de muitas plantas, não só batata, também de tomate, berengela, de tabaco, de pimenta, em geral, de outras, muitas solanáceas, mas também ataca outras 20 famílias de plantas. É uma espécie muito polífaga. Principalmente está no norte e centro de América, Nova Zelândia, e como já foi descrito recentemente em Equador, agora constitui um risco muito importante para a agricultura de Brasil, por a proximidade de Equador, que faz com que este insecto possa estar presente em poucos anos em Brasil. Esta é a distribuição atual de bactericera Coquerelli e bactericera Coquerelli está principalmente, como falei, em Austrália, em Nova Zelândia, em América e, recentemente, em Equador. Em Equador, a sido detectada no ano de 2019, mas em Estados Unidos e em Costa Rica já está diseminada desde faz muito tempo. Honduras, toda Centro-América e, como falei, está agora bastante próximo a Brasil. Como se identifica? É muito importante identificar este pisilídeo, porque, claro, uma maneira de controlar sua diseminação é localizar-lo e eliminá-lo o antes possível. Então, este pisilídeo se caracteriza por uma banda branca que está no primeiro segmento abdominal, mas também tem outras características taxonômicas muito importantes, como são a forma de os conos, a presença de rinarios no quarto segmento antenal, a presença de umas espinas na tibia, enfim, caracteres taxonômicos muito importantes que diferenciam este pisilídeo de outras especies de bactericera que podiam estar presentes ou de outras especies de pisilídeos que podiam estar presentes. Por tanto, é muito importante identificar este pisilídeo correctamente. Su ciclo de vida é aproximadamente uns 25 dias, umas temperaturas de 23, 16 grados, o desenvolvimento óptimo é a 27 grados centígrados, os adultos viven uns 20, 60 dias, colocan até 500 ovos, ovos característicos com um pedicelo, e tem 5 estados ninfales que se completam em 12, 44 dias e tem uma resistência muito alta a baixas temperaturas, ou existen até menos 15 grados, 15 grados negativos. Rousseliana Solanícola está ampliamente distribuída como falé por América América do Sul, como Argentina, Perú, Bolívia, Chile e Brasil. Esta especie está presente em batata e é uma espécie que nunca se vai investigar se é capaz de transmitir calçol, a bacteria ou não, mas se está presente em batata e também está presente em tomate. Esta espécie foi encontrada também em cultura de cenobra, em Brasil, em estudos realizados no laboratório de João López e apareceu no estado de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Portanto, é uma espécie que poderia ser um vector também importante da bacteria em caso de que a bacteria fosse introducida em Brasil. É uma espécie que também temos que ter cuidado com ela. Existe outra espécie que se chama Russeliana capsaícii, que também está presente na Argentina e Brasil. Tampouco sido testada nunca para saber se é capaz de transmitir esta bacteria, mas é uma espécie que está limitada ao pimentão, ao pimentão, a pimentão, a pimentão, principalmente a pimentão, a pimentão. É muito específica de pimentão, a pimentão, mas não parece que ataque a batata. Agora vou falar dos pisilídeos em apiáceas, em cenoura, salzão, salça, cebola, aloporó e pastinaga, que são as espécies onde se encontram estes pisilídeos e onde também se tem detectado a bacteria. Triosa picalis é a espécie que está mais extendida por o norte de Europa e foi a primeira que se descobriu que puder transmitir calçol em cultura de cenoura e cilindro. Esta espécie apareceu no ano 2010 atacando principalmente a cenoura e transmitindo a bacteria. Está distribuída principalmente em Noruega, Suécia e Finlandia, aunque também está em outros países do norte de Europa. Também passa os inviernos em coníferas, piñeiros e típicos populacionais em junho e julho. Os síntomas de risado de folias causadas por triosa se podem ver nesta fotografia que faz este tipo de daño causado por uma toxina. Então, produz um daño directo importante na cultura de zanahoria. A distribuição de triosa picalis, como ven aqui, é principalmente em Rusia, também aparece em centro de Europa e também no norte de Ásia. É uma que está distribuída em climas fríos, muito bem adaptados a climas fríos. Existe um complexo de bactericeras que são também vectores de calçol e que aparecem no que se chama complexo de bactericera nigricornis, que inclui estas três espécies. Bactericera nigricornis que ataca principalmente a batata e a piáceas, bactericera trigónica que ataca zanahoria, apio, que é salsado e salsa, e bactericera tremblagi que ataca cebola e aloporó. A forma de diferenciar estas três espécies principalmente é a través dos conos, estes que são diferentes segundo as espécies, a forma de diferenciar uma espécie de laura. A liceia trigónica é a que está mais extendida no sul de Europa e ataca principalmente a cenoura e salsao e é o principal vector de calçol no Mediterrâneo e nas Islas Canárias. Estas são suas diferentes fases de desenvolvimento, estas são as ninfas, os adultos, a hembra e o macho. Estes são os países em que se encontra descrita esta esta espécie que como veis é o norte é o sur de Europa e também o norte de África. Bacterícia tremblagi é uma espécie de atacas a liliáceas principalmente a cebola e a lóporó. Pode alimentarse de cenoura accidentalmente mas não completa seu ciclo, pode multiplicar sem cenoura. Mas pode adquirir calçol de cenoura e ingerir de phloema mas não consegue transmitir a cenoura a bactéria. Por tanto, não se pode considerar como um vector de calçol, por menos do aplotipo E, que é o aplotipo que hemos estudiado para comprobar se era capaz de dispersar a bactéria de cenoura a cenoura. Esta espécie está restringida a lo que é o sur de Europa principalmente a bactéria tremblagi e também as islas canadias. Bactéria é uma espécie mais importante desde o ponto de vista da batata porque é uma espécie que pode completar seu ciclo completamente e ter colônias e colocar ovos na cultura de batata. Batata se encontrou, também se encontrou em outras especies e famílias de plantas porque é uma espécie muito polífaga. Ataca também a cenoura, ataca batata, ataca tomate e também pode invernar, passar o inverno em coníferas, então é muito polífaga. Esta espécie é capaz de transmitir calçol de cenoura a cenoura, hemos comprobado que é vectora e transmite com alta eficiência. Também comprobamos que é capaz de transmitir a batata, mas a transmissão de batata a batata é bastante baixa, um 7% e todos os estudios foram feitos com o aplotipo E, que é o que se encontra em Europa. Nunca se ha descrito o aplotipo A e B em Europa, que são os aplotipos característicos de cebra-china. Há uma transmissão, como se transmite esta bactéria? Principalmente é uma bactéria que está localizada no floema, nos vasos crivosos e nas células de floema de as plantas. Então, esta bactéria se transmite também por semente e também por batata de semente. E a bactéria circula por o vector, se replica dentro do vector e também é capaz de permanecer vector infectivo toda a sua vida. Este vídeo que mostro aqui é para mostrar como uma transmissão, como se transmite um patógeno de forma persistente. este caso é um vírus, mas o vírus circula por ingestivo, por ingestivo, ingestivo do insecto, passa até o hemocele e depois pode chegar até as glândulas salivárias. A transmissão circulativa propagativa, que é este caso da bacteria esta, se produz de uma forma muito similar a que estamos vendo no vídeo. As partículas das bacterias podem circular por todo o vector até chegar a glândulas salivárias e desde as glândulas salivárias se transmite directamente a planta quando o insecto saliva na planta e chega até as células de floema. Quando o insecto chega a as células de floema, deposita esta bacteria infectando uma nova planta. Mas para isso tem que recorrer todo o insecto e tem que multiplicar-se também dentro do insecto. Por isso se fala que é uma transmissão persistente e o vector permanece infectivo toda a sua vida. Então, basicamente o que tem que lembrar é que a bacteria e o vector estão intimamente ligados e que os insectos permanecen infectivos toda a sua vida. Aqui podemos ver como o insecto é capaz de inocular a bacteria desde as glândulas salivárias ás células de floema. Então, uma vez que chega ao floema as bacterias chegam aí. E como fale, se transmite quando o insecto é capaz de salivar. Todo isto é possível monitorizar utilizando a técnica de gráficos de penetração que permite saber quando o insecto chega ao floema e quando começa a salivar em floema. E o que temos comprovado é que para que tenha transmissão o insecto tem que salivar em floema. Se o insecto não consegue transmitir antes de que o estilete consiga perforar as células de floema. Todo isto tem que ver com a epidemiologia da doença. O insecto que transmite esta enfermedade tem que colonizar a planta e tem que alimentarse de forma sustentada do floema. E se o lixo que transita por os campos e que não permanece nas plantas nem adquire nem inocula a bacteria. Portanto, o insecto tem que alimentarse durante períodos longos para poder transmitir. Também esta bacteria se pode diseminar a seus descendentes com o qual a descendencia do insecto também acaba sendo infectiva e as populações de epicilídeos quase sempre aparecem infectadas por a bacteria com o qual o próprio vector é o reservorio da bacteria não precisa ter plantas infectadas. Uma pergunta que quisimos cuestionar e para acabar era se esta bacteria que na Europa está muito asociada a cenouria também podia passar a batata se podia passar a cultura de batata e para isso fizemos uma série de ensaios em campo e em laboratório e em condições de invernadero de estufa para ver se esta bacteria podia passar de cenouria a batata. Estes ensaios o que demonstraron é que, claro, esta especie que é a predominante na Europa bactericea triônica prefiere transmitir a cenouria um pouco de maior eficácia a batata sem ser uma transmissão muito alta é capaz de transmitir com um 12 ou 13% de eficácia a bactéria. Isto é em ensaios de livre escolha. Quando se faz um ensaio de batata a batata a taxa de transmissão é um pouco mais baixa. como aqui vemos a espécie bactericea negricornis se é capaz de transmitir a bactéria tanto a batata como a cenouria. E já para acabar vou falar dos possíveis métodos de controle destes insectos. O controle químico a base de piretroides e outros insecticidas foi bastante eficaz para reduzir a transmissão de cebrachip. Também existe o controle biológico dos vectores. Principalmente Tamarisia triose é um bom parasitoide que limita as populações de bactéria coquereira. Existem vários nematodos perdão neurópteros e míridos que são capazes de reduzir a população. São depredadores de bactéria coquereira. Também entomopatógenos que são capazes de reduzir o ataque deste insecto. Cultivares resistentes. Cultivares resistentes são variedades de plantas que são capazes de resistir o ataque da bactéria ou do vector. E estas variantes obtenidas de Solanum chacoense são capazes de resistir o ataque de cebrachip. Também o controle cultural é uma opção a base de telas anti-insecto e muitos reflexivos e grotextiles que podem reduzir o ataque do insecto. E, finalmente, o caolino foi efectivo no controle de trios apicalis, que são uns estudios realizados recentemente em Finlandia. E, já, para acabar, as conclusões do trabalho, queria falar que, bueno, calçol produce doenças muito graves em Solanáceas mas também em Apiáceas. O principal vector de calçol em batata é o bactericera coquerelli, que está restrito ao continente americano, a Austrália e a Nova Zelanda e agora ao continente também de América do Sul, a Ecuador. Tem outras especies também que tem que ter cuidado porque são ruselianas ou a Nicola pode colonizar batata e não se sabe se é capaz de transmitir a bacteria, mas poderia transmitir. E, logo, na Europa, existem outros vectores de calçol como bactericera anidicórnis, triosapicalis, bactericera trigónica, que também atacan a Apiáceas e transmiten esta bacteria. Bactericera trigónica é o principal vector que transmite a cenouria e também a batata, aunque com muita baixa eficácia, eficiência. A bactericera anidicórnis pode transmitir a cenouria e tem também alta eficiência em cenouria mais baixa eficiência em batata. Mas a diferença com as outras especies é que esta especie pode colonizar batata. Por tanto, existe um risco de que seja um vector no futuro da bacteria. A sigla do Aleoporó e Cebola, como é a Bactericera tremblay, não transmite calçol a cenouria como pudimos comprobar nos nossos ensaios, pelo menos o aplotipo é. As bacterias circulam por o vector e o insecto precisa umas duas semanas para transmitir, que se chama período de latência, o vector permanece infeccioso toda a sua vida e a doença está ligada sempre ao vector. Tras a introdução em uma nova região na nova região do vector, a doença aparece pouco tempo depois, por isso é muito importante. Se aparece o vector, tem que estar muito alerta porque a doença pode aparecer em pouco tempo. E, logo, alguns insecticidas como telas anti-insectos podem limitar a diseminação da bateria. Finalmente, gostaria de agradecer ao equipo de mi laboratorio que fiz gran parte deste trabalho, de todo o que hemos trabalhado nos últimos anos em relação com o calçol e principalmente Andrés Antolínez que aparece nesta foto e que foi o que realizou a tesis doctoral sobre os vectores de calçol em Espanha. Muito obrigado por sua atenção e gostaria de agradecer por o convite. Alberto, muitas graças. Foi uma apresentação muito clara com muitas informações. Muito obrigado. Estão aparecendo perguntas e, depois da apresentação de Natalino, começaremos a discutir as perguntas. Então, quero agradecer a todos vocês que já começaram a enviar perguntas para a gente. Temos aí alguns colegas conhecidos aí, tanto do setor de pesquisa ou dos produtores. Então, temos aí o doutor José Caran participando e já enviou uma pergunta. Fernando Salas, Fernando Salas que conhece o doutor Alberto, assim como o Caran. Então, já estão enviando perguntas e nós, depois da apresentação de Natalino, nós partiremos para a discussão e vamos colocar essas perguntas para vocês. Doutor Alberto, então, muito obrigado. E agora, eu convido o Natalino, presidente, o diretor da Associação Brasileira de Batata, para fazer sua apresentação. Natalino, obrigado pelo aceite, palavra é sua. Muito obrigado, Belasque, boa noite a todos. eu vou procurar ser bem objetivo para a gente aproveitar ao máximo essa oportunidade. Estamos colocando a apresentação na tela. Obrigado. será que é aquilo lá? Aqui. que é? Senta aqui? Aqui? Não. Meu Deus, o que aconteceu com o computador? Acabou. Control out, não. Oi, precisa de ajuda com a apresentação? Acho que deu uma travada. Vamos aguardar um pouco. Obrigado. Olá, pessoal. Vamos aguardar os minutos que o Natalino está reiniciando o computador dele, ok? Só uns minutinhos. Olá, pessoal. Então, muito provavelmente, está sendo reiniciado o computador do Natalino. Isso é, na verdade, bastante comum. Essas coisas acontecem, ainda bem que não é uma defesa de tese, de dissertação, senão o aluno morre do outro lado quando acontece algo do tipo. Enquanto a gente aguarda a apresentação do Natalino, eu quero fazer um comentário aqui para vocês, para chamar a atenção a alguns pontos que depois nós vamos discutir. Por coincidência, há uns dois anos atrás, eu participei de uma reunião aqui no estado de São Paulo para discutir o caso de zebra chip. E o que acontece, muitas pessoas que estavam participando, elas estão envolvidas na importação, exportação de sementes, de hortaliças, não envolvidas na questão da batata, mas envolvidas na importação e exportação de sementes de outras hortícolas. E existia, o que é normal, um grande desconhecimento em relação à importância dessa doença e dos vetores. Então, um questionamento que era muito comum era o seguinte, o porquê que o Brasil precisa se preocupar com a importação de sementes de cenouras, de salsão, com a importação de material propagativo, por exemplo, de alho, se o problema é um problema da batata. E na Europa, vocês viram na apresentação do Alberto, o problema na Europa não é solanaceano, tá? O problema é, eles não têm o vetor, o problema deles são os aplótipos de apiáceas, não de solanáceas, e que têm vetores diferentes. Então, existe um risco, então, por que que nós temos que tomar ações para impedir ao máximo, prolongar ao máximo, a chegada desses patógenos e dos vetores no Brasil? É o seguinte, vocês observaram que nós temos diferentes aplótipos. O que que são os aplótipos? São os tipos da bactéria que causa Zebra Chip e as outras doenças? São os tipos bacterianos que provocam as diferenças, as diferentes doenças. Então, tem os aplótipos A e B, que são de solanáceas, que estão, por exemplo, na Nova Zelândia e na América. Tem os aplótipos C, D e E, que são de apiáceas, de cenoura, por exemplo. E tem uma distribuição que é diferente no mundo, tá? E eles têm a transmissão, não é na mesma taxa, não é com a mesma eficiência, independente se é bactericera, da espécie de bactericera, ou de triosa, que é o gênero dos outros vetores, tá? Triosa está mais relacionada à transmissão dos aplótipos de apiáceas e bactericera dos aplótipos de solanáceas. Mas existe uma taxa, como o Alberto, o grupo do Alberto provou, existe um risco de, por exemplo, lá na Europa, que nós temos a produção de cenoura e produção de batata, existe um risco de se levar uma bactéria de uma área para outra. Ou seja, nós temos que trabalhar com o menor risco possível de introdução de qualquer uma dessas bactérias no Brasil. Então, é por isso que as medidas quarentenárias, as restrições quarentenárias, elas são essenciais para a gente reduzir ao máximo o risco de introdução. Embora a gente fale da importância de zebra chip, que é a doença em batata, nós vimos que essa bactéria, a bactéria que provoca zebra chip, ela também infecta outras plantas, outras solanáceas, assim como apiáceas e com volvuláceas. São mais de 20 famílias de espécies botânicas que são hospedeiras do tipo solanacearam. Nós vimos também que nós temos mais de um vetor envolvido com a transmissão. Às vezes, a taxa é maior para uma determinada combinação bactéria-planta, mas ela ainda pode, embora pequena, ainda pode ocorrer para outras combinações bactéria-espécies cultivadas. Então, nós temos que nos cercar de todas as medidas possíveis. E temos que ser bastante restritivos a isso. Segundo, nós temos que ter diferentes tipos dessas bactérias e dos vetores. Felizmente, até hoje, até onde nós sabemos, esses vetores não ocorrem no Brasil, exceto russeliana. E aí, nós não sabemos se russeliana pode ser um vetor do tipo dessas bactérias candidatos Liberbacter. Isso é algo que precisa ser determinado. É uma pergunta que eu farei ao Alberto depois. Mas, desses que são já reconhecidos como vetores dessas bactérias, nós não temos eles ocorrendo ainda aqui no Brasil, que é um ponto positivo. E, até onde sabemos, não temos as bactérias também. Mas elas estão, ambos, tanto vetor quanto bactéria, estão próximos. E não é um problema exclusivo de batata. Nessa reunião que eu estou falando a história para vocês, um conceito comum entre os participantes era que é um problema da batata e os demais setores não sofrem com esse problema, porque Candidato Solanacearu é um patógeno danoso em batata, mas não ocorre nas demais plantas. Nós temos que entender que existem os aplótipos das apiáceas e que provocam um dano bastante grande, como nós vimos na apresentação do Alberto. Então, os danos do aplótipo, por exemplo, C em cenoura, reduz muito o tamanho da cenoura. Ou seja, se nós temos a entrada de uma bactéria como essa e a disseminação, a propagação de uma bactéria como essa no Brasil, o setor de produção de hortícolas sofrerá muito. E é por isso que eu falo que nós temos um problema, que é nós temos que nos precaver ao máximo, porque essas bactérias, esses vetores, podem provocar um dano, por exemplo, muito maior que a bactéria do Citrus, do Greening, que tem o psilídeo envolvido, é uma bactéria muito parecida com essa, que é a Liberbacter asiáticos, e é disseminada, é transmitida por diaforina cítrica, é um outro psilídeo. O problema que nós temos em Solanaceas e em Apiáceas, que nós teremos se essas bactérias entrarem, é muito maior, mas muito maior do que o problema que nós temos em cítricos. Por quê? Porque são muitos produtores dependentes dessas culturas. Então, tanto de Solanaceas quanto de Apiáceas, nós temos que nos precaver, porque será um problema muito grande, será um dano econômico muito grande, se essas bactérias aqui entrarem. Então, esse é um comentário que eu queria fazer para vocês de uma reunião, e que eu tive que explicar isso, que eu falei aqui para vocês, para pessoas que estão envolvidas no setor, diretamente envolvidos com importação de sementes de hortícolas. Pessoal, o Natalino já está pronto para a apresentação dele? Oi, Belasque. Natalino, ele foi pegar um outro computador, que aquele não ligou mais. Então, é interessante a gente começar com as perguntas para o Alberto, as perguntas que apareceram. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou estar recuperando aqui as perguntas aqui. Eu acredito que a primeira delas tenha sido da Isa Dioff. Alberto, a dúvida dela foi se existe algum estudo relacionado ao combate dessa praga, como promover a extinção dessa sem o uso de substâncias prejudiciais ao cultivo dos tubérculos. Você, os seus dois últimos slides, foi em relação ao manejo. Mas, caso você queira tecer outros comentários relacionados a isso, fique à vontade, por favor. Sim. A ver, o manejo destes insectos, e, portanto, da doença, é algo bastante complicado. Estes insectos têm um comportamento bastante parecido aos pulgores. Eles transmitem estas doenças bastante rápido, pode ser em 2, 3 horas. As principais medidas de combate é reduzir as populações utilizando determinados insecticidas. O que ocorre é que os insecticidas também têm efectos negativos sobre o ambiente e sobre o equilíbrio entre os diferentes organismos que aparecem no ecossistema. Os depredadores, os parasitoides, têm que convivir com os insectos-plaga porque, se não, há muita dependência dos agrotóxicos, dos insecticidas. Há outras alternativas. Por exemplo, agora se estão desenvolvendo variedades de plantas de batata silvestre onde se encontrou resistência a esta bacteriosis e se estão introducendo estes genes de resistência em batata cultivada. Então, aí existe uma boa opção de combatir a doença utilizando variedades resistentes e se estão encaminando já trabalhos importantes em esse sentido. Depois, para manejar o vector tem que combinar diferentes métodos. Um método que se visto que é bastante eficaz é o utilizar telas e mantas térmicas. Não sei como se fala em português, mas são telas de agril, que é um tecido muito leve que se coloca em cima de as plantas e pode ser cultivada ou a batata com este tipo de tejido, ou a cenouria também, e evitar assim o passo de vectores. Também se está visto que existe a possibilidade que se utilizou também para a diaforina citri em alguns ensaios em Florida para combatir o greening, que é utilizar mulching reflectante. Como funciona este mulching reflectante? Este mulching reflectante funciona porque é como uma espécie de superficie que refleja a luz, é a dizer, que o insecto quando vai a aterrar sobre as plantas não consegue localizar as plantas e decide não aterrissar. E estes mulching reflectantes se han ensaiado também para combatir a diaforina, como digo, em Brasil, em ensaios que fizemos há uns anos atrás em Fundestitus e funcionam bastante bem. São plásticos que repelen a luz e impiden que os insectos aterricem. Isso se pode utilizar também para combatir estes pisilídeos como bactericera corquerelli e se han feito ensaios também em alguns países para utilizar este tipo de telas e mulches. E, finalmente, o caolino. O caolino é uma silla que se pode utilizar como também barrera física que impide o desenvolvimento de estes insectos e, sobre todo, também reflija a luz e impide que o insecto aterre sobre as plantas. Então, são barreras físicas que se podem utilizar para combatir estes insectos. Então, não é um método só de manejo, são vários métodos que se tem que utilizar de forma integrada para poder combatir estes insectos e reduzir sua incidência. Perfeito. Só contribuindo para esclarecimento da pergunta da Isa, como o Alberto falou, algumas dessas medidas estão sendo adotadas, tentativamente adotadas na citricultura do estado de São Paulo para o greening dos cítricos. E elas não são largamente utilizadas em função do custo. Aí, o que eu acredito é que, no caso de horticultura, como são culturas que têm a mão de obra já está trabalhando na área, o que não é como no cítricos, e são culturas que ficam por alguns meses no campo, então, talvez, essas medidas tenham uma implantação, os produtores implantem essas medidas mais facilmente caso a gente venha a precisar no futuro. De qualquer maneira, um aumento de custo de produção substancial nesses casos. Então, agora nós temos a pergunta da Tassiana Azevedo. Existe muita discussão sobre a transmissão através de sementes de cenoura. O Alberto abordou isso na apresentação dele, e aí a pergunta é se você acredita, Alberto, que sementes positivas podem trazer a bactéria para o Brasil. Este é um tema muito controvertido. Eu estava muito interessado neste assunto, em um projeto europeu que tivemos com muitos socios europeus, as empresas francesas que producen a semente, principalmente em França, que são as que han colocado em questão alguns estudos realizados, concretamente em España, em Elibia, perdão, de Valência, se fizeram há uns anos uns estudos para ver se esta bactéria podia transmitir por semente. E observaram que sim era possível. Aí havia um estúdio feito onde se viu que sim era possível. O que acontece é que, depois, estes estudos foram repetidos em outros países e por as próprias empresas e não foi possível demonstrar que passa a bactéria desde a semente a planta. Pode passar que as sementes sejam positivas, porque se você faz uma detectação de a bactéria na semente, pode ser que a semente seja positiva, mas parece que a bactéria não pode translocar-se a planta desde a semente. Esos são os últimos estudos que eu lembro de ter leído que demonstram que não seria possível. Mas é um tema contradictório, porque, como falei, o primeiro estúdio que se fizou com semente infectada demonstrou que sim era possível, mas depois não foi possível reproduzir esse trabalho. Então, ante a dúvida é melhor evitar a importação de semente de cenoura sem um controle fitosanitario adequado, porque se a semente está infectada é melhor não usarla, obviamente, ante a dúvida de que pudesse passar depois a planta. Mas, como falei, a batata, semente, sim que é uma fonte inoculosa. Então, o movimento de batata infectada de um país para outro pode fazer que esta enfermedade, esta doença, se disemine por o mundo. E o que está claro é que esta doença pode passar de uma cultura a outra. Hemos demonstrado que pode passar de cenoura a batata e também de batata a hervas dañinas, a malas hiervas. Então, existem muitas formas de propagação, mas sim, o tema de la semente de cenoura é um tema que não está ainda bem clarificado. Alberto, eu vou aproveitar a sua fala em relação à semente. Você comentou de semente de batata. Tem uma pergunta do José Caram que o grupo norte-americano registra mínimo ou nenhum risco de transmissão em batata, via batata-semente ou tubérculo, porque os brotos são muito desuniformes e sem vigor de germinação. Então, quer dizer, ocorrendo isso, existe de fato um risco ou o fato de ter uma germinação muito ruim e brotos muito mal desenvolvidos, nós teremos o risco ser muito baixo ou zero de disseminação via batata-semente. Ok, este assunto é complicado também de responder, mas eu tenho estudios também feitos no laboratório com batata-semente, onde colocamos batata infectada, que era positiva, PCR positiva para calçol, e conseguimos fazer a germinação dessas batatas. É verdade que a batata fica bastante deforme e as gemas terminales não mostram um vigor importante e é uma planta que está já debilitada. Mas, ainda assim, se existem vectores no lugar onde você está colocando essa batata infectada, esses vectores vão ser capazes de alimentar-se desses brotes, aunque sean brotes débiles, e de diseminar essa bacteria a outras batatas que não estão infectadas. Então, o risco existe. Uma das primeiras diapositivas que mostrei foram batatas-semente infectadas com a bacteria. Vocês veem que as plantas crescem, ficam vermelhas ou roxas, mas os insectos são capazes de pegar a bacteria, adquirir a bacteria e passar-la a uma planta sadia. Então, o risco existe, claro que existe. É muito importante evitar a importação de tubérculos infectados. Perfeito. Antes de ir para a próxima pergunta, eu quero chamar a atenção para a resposta do Alberto aqui. Que bom que ele falou isso, porque muitas vezes a discussão que existe no setor produtivo, no setor privado, é que olha, o desenvolvimento de batata-semente, de tubérculos, de cenouras, é muito baixo. Nós não estamos pensando do ponto de vista de desenvolver plantas a partir de sementes com brotos mal desenvolvidos. A questão é que essa é uma via muito eficaz de introdução do patógeno em uma área livre. É exatamente como o Alberto falou, explicou e constatou experimentalmente na Europa, na Espanha, ou seja, essas vias de disseminação, elas são suficientes para introduzir o patógeno na área e se existe o vetor, felizmente para nós, aparentemente não existe, aí sim a doença se estabelece. Então, não é que nós vamos desenvolver plantas de cenoura, de alho, de batata, de tomate a partir de material propagativo infectado. Não, a questão é que isso é uma via de introdução do patógeno em uma área livre e é isso que nós temos que tomar cuidado. Alberto, que bom que você falou isso, isso ajuda a gente a convencer todo o setor das medidas de ação que a gente precisa. Natalino, tudo ok? Tudo ok, desculpa aí. Não tem problema nenhum, maravilha, vamos então partir para a sua apresentação e aí depois nós voltamos com as perguntas. Você conseguiu acompanhar as perguntas até agora, Natalino? Não, eu estava mudo aqui para mim. Meu computador acho que tentou atualizar justo agora. Isso acontece. Mas é a culpa da minha sogra. Natalino, a palavra é sua. Obrigado. Então tá bom. Pessoal, todo mundo que está assistindo aí, mil desculpas, mas vamos lá, eu vou tentar receber o objetivo. Bom, começo agradecendo ao João Lopes, que é o atual vice-diretor da Exalc, e ao grupo de extensão Galo E, né, por essa oportunidade. E é um grande, uma grande honra estar compartilhando com o Alberto esse evento. Ok? Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo da minha apresentação? Seria alertar, sensibilizar, implorar, né, para que a gente não deixe de jeito nenhum essa doença entrar no Brasil em batata e também para outras culturas como tomate, pimentão, cenoura, salsão, pimenta, etc. Apenas para ilustrar e talvez para muitos aí seria informação nova, atualmente no Brasil nós falamos em torno de 100 mil hectares ano, 3 milhões e meio de toneladas, produzindo em 7 estados, 12 regiões, 2 mil produtores. O destino dessa batata, dessa produção, 60% vai para o mercado fresco, 15% para pré-fritas, 10% para chips e 10% semente. E aí vocês veem as principais variedades atualmente produzidas no Brasil. Então, Agatha, Asterix, Marquis, Cupido, Orquestra, Atlantique, FFL, que é da Fritolei, da Pépsico, eles têm uma área significativa, César e Camila. Ok? Cadê o treco aqui? Perdão, como é que volta? Ok. Um levantamento recente, feito agora no finalzinho do ano, né? Ele, através das informações de pessoas que vivem na região, então nós tivemos aí uma área de próximo de 100 mil hectares, né? E como eu disse para vocês, batata fresca, chips, palito e uma parte destinada à semente. Aqui, seria basicamente predominantemente consumo fresco, mas nós temos também o triângulo mineiro aqui, quando eu falo de indústria, é principalmente batata para fazer pré-frita congelada. Ok? E o palito, perdão, o chips seria predominantemente o material destinado à indústria de chips. Bom, como ilustração também, eu diria para vocês o seguinte, nos últimos 40 anos, nós saímos de quatro problemas fitossanitários e hoje nós estamos próximo de 20 e a coisa continua aumentando, né? Resumidamente, em termos de praga, essas são as principais, liriomisa, diabrótica e traça, a fitorimeia, seguido da mosca branca e também hoje o trips, vetor importante de virose, principalmente. Em relação às bactérias, que são os principais problemas fitossanitários no Brasil, os que causam maiores prejuízos, nós temos o Pectobacterium, né, Raustonia e Streptomyces, todas elas, você pode escolher, cada uma é pior que a outra. Em relação a viroses, né, nós temos o vírus Y, que é o PVY, o crinivírus, transmitido por mosca branca, ele é importante, né, tem ano que é um pouco mais, um pouco menos, mas é uma doença devastadora e estamos, estamos aí assistindo, né, o vírus, o trips fazer um pouquinho já de presença, transmitindo o vira-cabeça para a batata, né, ou seja, o tospovírus. Em relação a fungos, que é a maior quantidade, então nós temos parte aérea e parte subterrânea, hoje nós temos a pinta preta, que é causada por alternária, mas possivelmente não seja, possivelmente não é a solane, né, nós temos o mofo branco, esclerotínia, ok, temos fusarium aumentando, risoctônia, cada ano que passa, cresce, podridão aquosa, pítium, ou seja, uso intensivo do solo, pítium começa a se manifestar bastante em batata. Também murcha, murcha de verticílio, não é muito, mas apareceu recentemente e é uma coisa relativamente nova, né, verticílio, a gente fala muito em tomate, mas em batata, né, foi levantado, identificado pelo pessoal da Embrapa, a sarna prateada, né, e o mitospório, a cada ano que passa, o solo está mais infectado, em algumas regiões, o botrides tem feito algum dano, principalmente em regiões que faz rotação com morango, onde tem morango, tá, olho pardo, cilindro cládeo, alguma coisa relativamente pontual, mas ocorreu, né, hoje isso aqui talvez seja o problema mais ligado à Bahia, né, mas acho que está diminuindo, e a podridão branca, as rotações de batata com liliácea, cebola e alho, tem em alguns momentos provocado prejuízo pelo fato do esclerótion estar afetando a batata. Temos aí, não classificado como fungo, com bactéria, que nós chamamos de verso, né, então temos a requeima, né, doença importante no Brasil, a sarna pulverulenta, espongóspora, e a tal de trilha, que nós, até o momento, ninguém conseguiu identificar qual o patógeno. Fora isso, ainda tem nematóide, né, muito expressivo, pipol, meloidógeni, e mais abrangente, digamos, mais presente ainda, o pratilencos, que por ter, digamos, um dano menor, ele acaba ficando com menor importância, mas está disseminado, principalmente em função da expansão aí, da soja, do milho, tá? O grupo, que apresentou as informações, eles classificaram os problemas, e de nota de 1 a 5, quanto maior a nota, mais grave é o problema, e aí nós fizemos a soma das notas atribuídas por todas as regiões. Então, ó, o vira cabeça, o tospo vírus, né, é o, digamos, o menos preocupante, né, e você vai progredindo até chegar nos piores, tá, que seria aqui, hoje, pectobactéria, requef, toftra, alternária, liriumisa e diabrótica. E eu coloquei aqui embaixo o zebra chip, né, na minha opinião, pelo que a gente percebe, tá, ele possivelmente, ele ficaria praticamente sozinho, né, no topo ou na base aqui como o pior problema, tá, tudo isso aqui a gente tem um certo controle, mas o zebra chip seria até mais ameaçador. É, alguns exemplos de sucesso, estamos aquecendo para entrar aí no zebra chip, alguns exemplos de sucesso de problemas fitossanitários que entraram no Brasil, né, a gente ouvia na década de 80, né, pessoas dizerem, sarna nunca vai ser problema no Brasil, tá, isso aqui são fotos de situações que ocorrem no Brasil. Alguns diziam o seguinte, eu planto sem semente com 100% com sarna e colho 100% sem sarna, né, antigamente. Atualmente, ele planta semente zerado, sem nenhum sintoma de sarna comum e às vezes ele colhe com 100% de sarna. Quer dizer, ele conseguiu colonizar o solo dele com uma quantidade absurda, né, de streptomíces e a realidade é essa daí, né, fatal. Outra situação, né, no Brasil, assim, ao contrário do mundo que se preocupa o tempo todo, né, de forma excessiva aí com relação à Raustônia, o Brasil, por ser um país tropical, Raustônia ali não é o principal problema. No entanto, nos últimos anos, né, se tornou, inclusive, novidade, né, a ocorrência de requeima, de fitófotra que destrói o tubérculo, ou seja, ao invés de parte aérea, ele foi para o tubérculo. Isso aqui foi detectado em alguns lotes de semente importada. A Samanta Zanota, é uma pesquisadora aí do Instituto Biológico, ela fez trabalhos em que detectou, né, variantes aí que foram introduzidas não muito tempo e que causaram. Nós tivemos, eu tive, né, assim, a tristeza de visitar um campo onde o produtor começou a colher e simplesmente parou a lavadeira e não conseguiu vender um saco. Ele jogou tudo fora porque a requeima desceu, tá? Outro problema seríssimo, né, a sarna pulverulenta, espongóspora, ok? Nós temos na legislação de batata de semente tolerância a zero. Isso aqui entrou no Brasil, né, há uns 20 anos atrás ou menos, tá? E se tornou um problema incontrolável, tá? Então, aqui, ó, a pergunta que fica assim, como é que ela foi introduzida? De onde ela foi introduzida? Quem trouxe esse material, tá? Se a tolerância era zero? Eu diria pra vocês que a gente até desconfia de onde veio e quem trouxe, mas você não tem mais como provar. Isso aqui hoje é uma realidade, eu diria pra você, medonha em algumas áreas, tá? Bom, por que que as doenças de uma forma no Brasil vêm se disseminando e alastrando? Importação de batata semente, apesar de que hoje está mais rigoroso, elas conseguiram trazer pro Brasil uma série de problemas. Então, fica o alerta que Zebra Chip não pode vir através de batata semente, né? Uso de batata a consumo como semente. Infelizmente, no Brasil, isso se tornou uma prática comum e a vida sanidade foi pro espaço. Rotação de cultura. A predominância, né, hoje, da produção com alta tecnologia de rigada de baixo de pivô, os pivôs centrais no Brasil já estão perto de 40 anos e o uso intensivo deles, né, tem uma rotação terrível que é baseada no lucro. Então, eu vou plantar o que dá mais lucro e esse que dá mais lucro tem feito com que o solo se torne um meio de cultura fantástico para uma série de problemas que, né, está inviabilizando hoje a produção de baixo de vários pivôs. A defesa fitossanitária no Brasil melhorou bastante, mas durante umas duas décadas aí foi extremamente deficiente. As legislações estão ultrapassadas e, felizmente, agora nós percebemos alguma movimentação no sentido de atualizá-las. E a pesquisa nossa, infelizmente, está um caos, né, e, infelizmente, sem pesquisa a gente não consegue fazer nada. O que o doutor Alberto faz está muito longe da nossa realidade, quer dizer, o problema da dimensão do ZebraChip e a gente ter a situação caótica que nós temos hoje no Brasil, né, e se nós pensarmos em ZebraChip, por exemplo, nós não temos nenhuma pessoa hoje se dedicando integralmente ou extremamente bem preparada, né, sobre o assunto. Então, é uma preocupação muito grande. Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo da minha apresentação agora, focando em ZebraChip, né? É pedir para todo mundo se unir para a gente evitar o ingresso dessa doença no Brasil. Por que que eu estou tão preocupado com o ZebraChip? Porque ela é uma doença devastadora, similar ao greening, em cito, e pelas informações que eu tenho visto ultimamente, né, gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para agradecer principalmente a doutora Carmen Castilho, do Equador, né, em que a gente está vendo a situação dramática, né, que essa doença provoca na produção de batata. Veja bem, ó, o greening, né, é o problema mais sério da citricultura mundial, entrou no Brasil em 2004 e hoje está em todas as regiões, de 2004 a 2011. Nós tivemos 18 milhões de plantas eliminadas do Estado de São Paulo e continua depois de 2011 arrancando muita batata, muita pede laranja e não tem nenhum controle eficiente, tá? Você falar que controla arrancando a planta, o prejuízo é tremendo, né? Bom, eu não vou me ater muito na parte científica, que eu acho que o doutor Alberto que fez e... Bom, veja bem, ó, o pavor que eu tenho. O greening nos Estados Unidos entrou um ano depois que o Brasil, tá? Ele dominou praticamente a... Nós ouvimos antigamente falar na laranja dos Estados Unidos, hoje o Brasil se tornou o primeiro, né? Na safra de 2000, 2001, de 220 milhões de caixa, depois de 15 anos abaixou para 68 milhões de caixa, né? Eu já ouvi e eu acredito que é o fato, né? Os americanos passaram a orientar a sua população a tomar suco de uva porque eles não dão conta mais de produzir suco de laranja. O que que é zebra chip? Agora tentando conversar com os produtores ou sendo bastante, né? Assim, objetivo. É simplesmente uma doença que envolve uma bactéria e um inseto que a turma chama de psilídeo, né? Que nós vamos mostrar mais adiante. Vamos falar dessa bactéria, né? O doutor Alberto fala no calçol, né? Então vamos falar em candidatos. O nome da bactéria é isso aí, né? Candidatos Liberi-Bachner, tá? Quais culturas ela ataca? Pessoal, eu vou usar algumas slides do doutor Alberto para reforçar. Eu acredito quando ele fala, né? Pode ser que o problema de idioma dificulta um pouquinho. Então eu tentei pegar os pontos estratégicos para poder ajudar um pouquinho na compreensão, tá? Então quais culturas essa bactéria ataca? Na batata, né? Esse slide já é dele. Então ele colocou lá o ponteiro das hastes fica rocheado, encurta-os entre nós, as folhas ficam pequenas, as hastes engrossam, as gemas incham, ficam maiores e aparece esse sintoma de zebra chip. Isso aí, tanto, a gente não está mostrando, mas tanto em batata palito quanto em batata chips é limitante. Ninguém vai comprar uma batata com esse sintoma. E também, se for para o mercado fresco, ninguém quer isso. Ele já te mostrado, então, pessoal, de vez em quando a gente tem visto no campo esse ponteiro rocheado, mas pode ser outro problema, mas vamos desconfiar do zebra chip. aqui é uma foto que eu peguei da palestra da doutora Carmen, então, a situação do campo nos Estados Unidos e a situação do campo no Equador. Nós estamos falando de um negócio devastador. Eu tive a oportunidade de ir para o México, na região de Toluca, e nós vimos lá, o doutor Oswaldo Rubens recebeu o quanto é catastrófico o que ocorreu naquela região. A região simplesmente deixou de ser produtora de batata, foi a única solução que eles encontraram para resolver esse problema. Gente, além da batata, essa cultura pode afetar tomate e a turma do pimentão da pimenta. Então, não sei se o meu amigo Edson Trebeschi ou alguém do tomate está assistindo, turma, fica atento que isso aqui não é exclusividade da batata. E os danos são tremendos. Na cenoura já foi falado, eu enfatizei bastante para o pessoal de São Gotardo, também a turma de Cristalina, onde nós temos produção de cenoura e nós vamos falar mais no final, produção de cenoura às vezes separado por um carreador, por uma estrada entre batata e cenoura. Então, vocês estão vendo aí o sintoma, quer dizer, uma cenoura normal e uma cenoura pontuda, aqui também bem claro, o dano, quer dizer, o sintoma na folha, mais uma vez, tá? Agora, o que que, eu falei da bactéria, agora, o que que é esse pecilídeo, o que que é esse inseto que leva, né, a bactéria? Então, aproveitando as informações do doutor Alberto, basicamente, nós temos espécies que vão atacar plantas perenes, né, então, cítricos, e como ele falou, maçã, pera, né, e espécies que vão atacar culturas anuais, então, cebola, cenoura, batata, tomate, e assim por diante, né? Bom, aqui, ó, ele mostrou, né, os que atacam as plantas, né, perenes, ok? E aqui, gente, ó, o que eu queria, eu acho muito interessante, o principal vetor em Sonalassa, que como ele falou, o inseto, essa bactéria Coquerelli, hoje, ela está presente, né, principalmente nos Estados Unidos, na América Central, e na Oceania, em Nova Zelândia. E o material, perzão, essa, essa bactéria, perdão, esse psilídeo, ele tem uma presença interessante na Europa, mas são as espécies que transmitem doença, não aqui para a batata, mas sim para a cenoura, para a tomate, né? Bom, veja bem, ó, no caso de batata, tomate, berinjela, pimentão, né, seriam essas espécies de psilídeo. Aí eu fiz uma pergunta aqui, doutor Alberto, será que elas já estão presentes no Brasil? Será que elas podem ser introduzidas? Como? Quer dizer, isso aqui é o que nos tira o sono, né? Então, o trabalho que nós fizemos, a gente não encontrou, mas, né, nada impede que isso aí possa vir em algum momento. Aqui, ó, essa, esse incerto, a bactéria, que é a mais forte, né, atualmente, ela está na América do Norte, na América Central, Nova Zelândia, Austrália, e chegou no Equador o ano retrasado, ou praticamente no ano passado, né? Veja bem, ó, essa imagem que ele mostra, esse piscilídeo, esse inseto, não está presente na Europa, Ásia e África, porém, ele está presente na América do Norte, Central, Equador, Austrália e Nova Zelândia. Em 2009, ele foi introduzido no Equador, né, e, como disse o doutor Alberto, agora, está perto. O Equador, apesar de ser um dos únicos países, né, que não faz fronteira com o Brasil, né, essa distância para o piscilídeo não é nada. E como é que ele chegou, como é que essa bactéria chegou, por exemplo, na Nova Zelândia, né? Alguns pesquisadores dizem que foi batata, semente, importada, né, da Califórnia. Então, cá entre nós, o risco é muito grande. tá? E aqui, ó, aonde está distribuído agora, né, e aqui esse dado, né, é interessante. Por exemplo, aqui é onde ele já ocorre com força, aonde ele foi localizado, né? Então, olha a situação dos Estados Unidos, ó, olha aqui como já é muito forte e a coisa está avançando para outros lugares. Olha como é que está Honduras e o Equador foi detectado, né? Como que vai ser daqui uns 10 anos? essa mudança é questão de pouco tempo que vem ocorrendo dessa forma. Quer dizer, no começo foi devagar, mas agora está forte, né? Uma coisa que chama muita atenção que o doutor Alberto apresentou, o ciclo de vida desse psilídeo que é o mais potente para transmitir, o Zebrachip, ele tem 25 dias e gosta de temperatura de 16 a 23, né? E desenvolve de forma excelente com 27. gente, o Brasil, isso aqui é comum em todas as regiões produtoras, é o ideal em muitas vezes, né? Então, as condições nós temos todinhas para, né? A outra espécie, né, de, de, de de psilídeo, né? Quando ele coloca, ela está amplamente distribuída e ela é mais polífica, ela pega um monte de plantas e ela está presente aqui, ó, inclusive no Brasil, né? Ele tem potencial para transmitir a bactéria, ok? Então, se nós já temos o psilídeo aqui, que pode ajudar a transmitir, né? Basta trazer a bactéria e a coisa pode explodir, né? Vamos falar agora, né? Eu, eu faço questão de, 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 juntar com a turma da cenoura, a turma da cebola, né? Aqui o, o, acho que é o ápio, bom, aqui tem coentro, as xirilhas, quenapo, né? E assim por diante, tá? Mas vamos lá. Ó, veja bem, ó, essa outra espécie de psilídeo, a bactéria, né? Foi, é, é bem conhecida, né? É, desde 90. E ela pode causar, gente, danos severos em cenoura. Então, turma da cenoura, não bobeia não, que vocês podem também ter seríssimos prejuízos, né? Aonde está distribuído essa, esse inseto? Por enquanto, na grande parte da Europa, né? E, e Rússia, por exemplo. Mas, gente, da onde vem a semente de cenoura? Se ela estiver sendo produzida em um país que tem o problema, tá? Nós estamos correndo o risco de receber esse material, né? A outra espécie de, de, de psilídeo ataca principalmente cenoura, ápio, né? E, e é a espécie mais abundante, quer dizer, é, é, a, vamos dizer assim, a cenoura também tem várias espécies, né? Que, que podem, né, entrar e arrebentar, né? É, vamos lá. Olha só onde está essa bactéria, grande parte da Europa, né? Olha onde está outra, um pouco, Praticamente na Europa, né? Então, ó, veja bem, ó, essa espécie de psilídeo aqui, ó, distribuído principalmente na Europa, é uma praga em cenoura, mas pode atacar também tomate e batata, né? Essa outra espécie de psilídeo é capaz de transmitir, né, a bactéria, é, de cenoura para cenoura com uma altíssima eficiência, né? E esse inseto, ele também pode transmitir de batata para batata com uma eficiência menor, mas começa de pouco e depois explote, né? É, bom, isso aqui o doutor Alberto comentou bem, mas a transmissão da bactéria, né? É possível de uma semente de cenoura para tubérculo de batata? Né? Vamos ver lá, ele explicou bem, eu achei um dos slides mais importantes disso aí. Então, gente, ó, é comum, você vai lá na Werman, por exemplo, às vezes tem batata, né, o Rodrigo lá está com batata do lado do cenoura. Então, a pergunta é, a bactéria pode sair da cenoura que veio com a semente contaminada e ir para a batata? Né? Então, o doutor Alberto está dizendo aqui, foram feitos diversos testes, né? E as conclusões que ele chegou é que é, 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 a bactéria, né, pode transmitir, sim, de cenoura para batata, né, mas é baixa a eficiência. Mas nós temos que ter medo disso, né? Bom, agora aqui, algumas, algumas coisas que eu gostaria de pedir para vocês repetirem. A batata, né, no caso da batata, a doença pode ser introduzida no Brasil? Então, eu peguei o exemplo do Greening, né? O Greening, segundo a literatura, é originário da China, ele foi encontrado no Brasil e, segundo a informação, a Taciana me ajudou, ligou lá para a Fundecito, ele foi introduzido no Brasil através de material clandestino, né? E hoje, vocês estão vendo aí o drama que se vive, né? É, como é que, aqui, se eu tiver errado, doutor Alberto, o senhor me corrige, o Zebra Chip pode ser introduzido no Brasil? Se nós importarmos batata e semente contaminada, e como batata e semente é um material sujo, ele não vem lavado, né? De repente, pode vir o vetor junto, o psilírio pode vir junto, né? Sei lá, eu, na forma de ninfa, na forma de ovo, alguma coisa. Agora, aqui, eu queria destacar, o doutor Alberto destacou, mas a Taciana, né, orientada pelo João, nós fizemos um trabalho em 2016, em que percorremos grande parte das regiões produtoras, e o que que aconteceu? Ela encontrou, né, piscilídeos que sugam o floema, né? E ela não sabe se isso aí transmite ou não a bactéria, porque nós não temos a bactéria do Brasil, né? E ninguém é louco de pegar, trazer essa bactéria para testar, né? Então, mesmo em ambiente protegido, pode escapar, né? Então, ela descobriu algumas, algumas espécies, né, de piscilídeo que poderia, né, trazer. Será que, na importação de batatas e sementes, nós não podemos trazer, né, os dois patógenos, o patógeno e o inseto junto? Aqui, ó, umas, umas colocações interessantes, que foi de uma palestra do doutor Carlos Urias, do México. como pode chegar a um país e disseminar-se nas áreas de produção? Por migração natural do vetor, 10%. Por tubérculo, semente, para validações ou investigação. Pelo amor de Deus, pessoal, principalmente essa turma, né, os produtores aí, que tem, muitas vezes, áreas, é, fazendo teste de variedades, muitas vezes, são quantidades pequenas, né, vão exigir 100% que tenha teste, dizendo que não tem essa semente, não está infectada com a bactéria, por movimento de plântulas de outras solanáceas, né, então, sei lá, de repente, né, traz lá uma plântula, né, de alguma solanácea e vem vindo. Bom, quais são, né, os potenciais prejuízos que a gente enxerga de forma, assim, macro, né, que pode ser causada pelo Zebra Chip, e eu diria para vocês, que isso aqui, boa parte serve também para cenoura, para tomate, a redução da produtividade, né, ou seja, ou da produção nacional, o aumento do custo de produção, né, a doutora Carmen citou algumas palestras lá dele, mostraram, né, a necessidade de você fazer muitas outras aplicações para controlar o inseto, a inviabilização de regiões produtoras, né, um dos slides da doutora Carmen do Equador, mostra que, das 10, 12 regiões produtoras do Equador, mais da metade, a preocupação número, um dos produtores, tem a ver com essas bactérias, ou com o fitoplasma, ou assimilar, mas tem a ver com o psilídeo, tá, e, consequentemente, falência de produtores, e as indústrias de processamento, na minha opinião, hoje, a maior preocupação, de repente, né, a Pepsi, com a Bem Brasil, a Mackenzie chegou agora, não tem mais como produzir batata no Brasil, tá, bom, o que que eu sugiro, tá terminando, né, como que a gente poderia evitar a introdução no Brasil? Doutor Alberto, me corrija se eu estiver errado, proibir as importações de batata e semente, de países que têm zebraship, um controle rigorosíssimo, tá, analisar profundamente, sementes importadas de cenoura, pimentão, salsão, etc, a conscientização, né, do governo, dos importadores, dos produtores, dos pesquisadores, desse assunto, selecionar pesquisadores, desenvolver pesquisas úteis, nós temos que mexer esse negócio, de alguma forma, e criar uma comissão permanente, né, do psilídeo mais a bactéria, isso aqui, aproveitando a carona, hoje a gente, né, já tenta estar junto com o pessoal do, do, que coordena aí, acho que o Jorge lá do CIP, mais a doutora Carmen, a nível de América Latina, né, é um problema muito sério, tá, bom, finalizando aqui, eu acabei esquecendo, mas eu gostaria de agradecer a Gabriela Teressani, eu acabei não colocando o nome dela aqui, ela fez um trabalho, onde ela analisou centenas de amostras de semente importada, e detectou em algumas delas, a presença da bactéria, eu quero agradecer a doutora Carmen Castilho, que tem nos ensinado muito, sobre zebra chip, o doutor Alberto Fereles, que é um, né, a gente o considera um amigo, e, e hoje uma, talvez uma das maiores referências no assunto, o João Lopes, o atual vice-diretor da Exalta, nós somos contemporâneo de faculdade, e grandes amigos, a Tassiana Kuhn, pelo trabalho que ela fez, importantíssimo, de verificar que espécies de piscilídeo tem no Brasil, né, nós rodamos muita área de batata, de cenoura, também de tomate, e a equipe aí da Galoé, por essa oportunidade, tá bom? Gente, era isso, desculpa se eu estourei o tempo, mas, eu agradeço imensamente a oportunidade. Natalino, muito obrigado, não precisa se desculpar do tempo, não, na verdade, o tempo era seu, e que bom que você abordou o assunto, não apenas em relação à batata, mas você disse, nós estávamos comentando isso, quando você estava acertando um outro computador, não é um problema apenas da batata, nós temos que entender que isso é um problema, essa é uma doença, essas diferentes aplótipos, eles afetam severamente diferentes espécies de plantas que são importantíssimas no mundo inteiro. Eu disse, você não pôde ouvir, acontece o seguinte, se ocorre a introdução do vetor e da bactéria aqui no Brasil, nós teremos um problema muito grande, que será maior do que o problema do greening no citrus. Eu trabalho há 20 anos com a questão do greening no citrus, e será um problema muito maior que esse. Por quê? Porque o número de produtores envolvidos é muito maior. O setor de hortícolas de batata e demais solanassas e apiaças é muito grande no Brasil. Nós temos milhares e milhares de produtores envolvidos, então é um problema muito maior do que o que nós hoje, será um problema muito maior do que o que nós vivemos hoje com os citros. Então, parabéns à sua apresentação e obrigado. Pessoal, vamos continuar nas perguntas, tá? Então, eu acho que tinha uma pergunta que nós paramos na pergunta, que eu acho que é do Fernando Sala, que aí nós trazemos ela agora. Isso. Então, a pergunta dele, Fernando Sala, que é colega de todos aqui, para que ocorra a transmissão, há necessidade de uma concentração mínima no vetor, e se há necessidade de endossimbiontes, assim como para outros vírus, outros patógenos, propagativos circulativos. Doutor Alberto? Sim. Esta questão está muito ligada, é muito parecida ao que acontece com vírus propagativos. Uma vez que o insecto é capaz de adquirir a bactéria, uma vez que o pisilídeo adquire a bactéria, essa bactéria se propaga no vetor e já tem capacidade para transmitir. Não há uma quantidade mínima, mas que uma vez que o insecto adquire, já pode transmitir. E a eficiência de transmissão é muito alta. A maior parte dos insectos que se encontram no campo são infectivos. Realmente, o complicado é encontrar um insecto que não seja infectivo, porque é propagativa a bactéria, e há transmissão transobárica. quer dizer que a descendência do insecto infectivo também vai ser infectiva. Por isso, isto, claro, os endosimbiontes formam parte deste processo, e para que a bactéria se transmita e possa circular por o vetor, precisa da participação dos endosimbiontes. Mas, sim, é algo que acontece de forma parecida aos vírus propagativos. Muito bom. Obrigado, doutor Alberto. Uma pergunta do Fábio Maia. Quanto tempo é necessário para que o inseto adquira bactéria na planta? É uma questão de horas, de minutos, e se existe algum estudo. Na verdade, existem vários estudos, e o doutor Alberto vai continuar falando disso. Na verdade, é a continuação da resposta da pergunta anterior. Sim, o tempo necessário para adquirir a bactéria é mais ou menos entre duas horas e quatro horas. Uma vez que o inseto chega ao floema, já ingere a saiba do floema, ele já adquire. Mas são horas, são poucas horas para adquirir. Agora, para transmitir a bactéria, precisa ser um período que se chama período de latência. Neste caso, é mais ou menos umas duas semanas. Então, os insetos que adquirem a bactéria não a podem transmitir imediatamente. A podem adquirir, mas como a bactéria se tem que propagar, precisa um período de latência de duas semanas. Ótimo, muito obrigado. O André Peralta, batata de semente infectada, consegue brotar e chega a produzir tubérculos filhos? Então, é uma questão que... Que bom que o André Peralta trouxe essa pergunta. É uma questão que a gente estava discutindo antes. E aí é a questão da batata semente. Se ela consegue brotar e chega a produzir tubérculos filhos? Doutor Alberto, e também eu vou estender a pergunta para o Natalino. Natalino, como você está muito em contato com pesquisadores e produtores de outros países e conhece muito bem a cadeia da batata, se você quiser acrescentar alguma coisa, por favor, faça. Eu ia acrescentar um slide mostrando isso. E eu vou... Depois eu mando para o André imagens. A doutora Carmen, quando ela fez uma palestra, ela mostrou o broto da batata semente infectada, ele fica parecendo um fio de cabelo, comparado com o broto normal, que teria aí um diâmetro de até de meio a um centímetro de vigor. Então, André, aguenta aí que eu vou mandar para você. Não sei se o doutor Alberto quer agradecer, complementar e... Sim, as batatas infectadas têm umas brotações muito limitadas, muito pequenas, mas eu não sei se são capazes de produzir tubérculo. Acho que não, mas não tenho certeza. André, para o André Peralta, o que nós conversamos aqui antes é que o risco é assim, muito provavelmente nós não tenhamos o desenvolvimento normal das plantas a partir desses tubérculos infectados, mas a questão é que o desenvolvimento de alguma planta ali, mesmo deformada, mesmo subdesenvolvida, pode e será uma fonte de inóculo do patógeno para, numa região que tem o vetor, o vetor disseminar o patógeno para plantas vizinhas. Então, esse é o risco, é a introdução do material em uma área livre. Esse é o grande risco que nós corremos no caso de batatas infectadas, batatas sementes infectadas. Agora, nós temos uma pergunta da nossa colega, que é aluna, doutorada aqui da Exalc, Marli Bourbon, Alberto, parabéns pela apresentação, e ela pergunta se a bactéria Solanacea Arum foi detectada em plantas arvenses, además de la ortiga. Por favor, Alberto. Sim, sim, esta bactéria ha sido detectada em muitas plantas arvenses, em plantas daninas, principalmente da família Solanacea. em Europa também ha sido encontrada em maquiáceas silvestres. Então, se aparece a bactéria associada a plantas daninas, e é um reservório natural. Muito bom, obrigado, doutor Alberto. Próxima pergunta, do Fernando Salas. Natalino, qual a sua sugestão para evitar a introdução da bactéria no Brasil, principalmente graças ao pequeno número de laboratórios presidenciados no mapa? Na verdade, o Natalino abordou isso, essa pergunta tinha sido feita antes, mas o Natalino abordou isso na sua apresentação, mas eu quero que você, Natalino, possa comentar novamente sobre isso, a questão de como evitarmos a introdução da bactéria no Brasil. E aí eu vou pedir para você e para o doutor Alberto falarem não apenas do caso da batata, mas nós temos que convencer os diferentes setores de que isso é um problema para diferentes culturas, embora existam as associações específicas entre os aplótipos de candidatos e também com diferentes culturas, diferentes vetores, com as suas especificidades, mas nós temos que pensar no cenário como um todo. Então eu peço para vocês dois tecerem comentários e como nós vamos evitar a introdução no Brasil. Natalino, vamos começar com você. Bom, na minha opinião, essa pergunta do Fernando tem a ver com uma realidade que nós vivemos hoje, ou seja, além do pequeno número de laboratórios credenciados pelo mapa, nós temos também uma deficiência muito grande de pesquisa, de informações. Então eu acredito que é muito oportuna a presença do doutor André Peralta, que é do Ministério da Agricultura. Na minha opinião, a única alternativa que nós temos no momento é, apesar do número pequeno de laboratórios, nós fazermos uma defesa fitossanitária prioritária, com prioridade máxima para esse patógeno. Ou seja, toda batata-semente, como eu sugeri, de repente de países que estão com problema, então não temporariamente teria que analisar como que seria, e semente de hortaliças, cenoura, tomate, importado, sim ou sim passar pelo laboratório. Nós temos informações que já tiveram muitos lotes, principalmente cenoura, que foi constatado, a presença da bactéria, e o que me intriga muito é o seguinte, uma vez isso aí detectado, apesar do pequeno número de laboratórios, por que esses países enviam semente contaminada para a gente? Porque com certeza eles detectaram isso. Por que eles não plantaram lá? Por que eles ficam jogando para a gente? Isso aí é extremamente, vamos dizer assim, maldade. Então, de repente, um produtor de cenoura vai ter um problema, um prejuízo enorme, porque, então, produziu a semente, detectou a presença da bactéria, por que está vendendo para o Brasil? Então, Fernando, não sei se você respondeu, mas a minha resposta é nos unir ao mapa e a gente priorizar ao máximo batata-semente e sementes, e tentar trabalhar com os laboratórios disponíveis que nós temos. Doutor Alberto? Sim, acho que tem que ter cuidado por duas vías. Uma é a vía do vector, que pode parecer difícil, mas esses vectores são capazes de voar quilômetros. eles se dispersam um análise do material importado. E, em relação com a semente, pode vir com a semente de Sanoria, e eu sei que as empresas agora productoras de semente estão tendo cuidado, porque se mostrou que isto era uma possibilidade, e sei que estão fazendo tratamentos de semente, mas sempre tem que ter cuidado e tem que ter um controle muito importante a nível de fronteira. E não pode ser que também a gente traiga material sem permissos fitosanitários. Tem que ser todo o material importado importado legalmente, porque essa é outra opção, alguém que vai a outro país e traiga uma batata, uma variedade de batata nova de um país onde está a doença. Então, esse é o outro risco que existe. Ótimo. Obrigado, doutor Alberto. Eu quero acrescentar um comentário que a Tassiana Kuhn, ela está participando aqui do evento, e ela fez que as empresas de semente, elas têm pressionado muito o Ministério da Agricultura para que cenoura saia da lista de... exatamente esse comentário, que a cenoura saia da lista como um hospedeiro para candidato solanaceário. Quer dizer, as empresas que importam essas sementes para o melhoramento aqui no Brasil e que a produção dessas sementes são em países, em regiões que têm solanaceário, candidato a solanaceário, então, elas pressionam muito o Ministério, e é fato isso mesmo, elas pressionam muito o Ministério. Então, o Ministério, ele tem que fazer uso, e ainda bem que o André Peralta está aqui, fazer o uso dos resultados de pesquisa que existem, a apresentação do doutor Alberto foi muito clara nisso, nós não podemos correr esse risco, e nós temos que entender, aí já aproveitando a pergunta do Fernando Salas, nós temos que entender o seguinte, esse não é um problema exclusivo da batata, esse é um problema de diferentes espécies hortícolas, e nós temos que juntar esforços, então, acrescentando aos comentários do doutor Alberto de Natalino, nós temos que deixar as cadeias de produção dessas plantas, dessas culturas agrícolas, nós temos que deixá-los todos conhecedores do problema, quer dizer, quais os tipos de sintomas que ocorrem em campo, como a pesquisa que a Associação Brasileira de Batata fez, junto com o grupo do professor João Lopes, que a Taciana participou, de busca de vetores nas áreas de produção de batata e encontrar Rosselliana Solanícola, ou seja, nós temos que fazer esse tipo de ação para que a gente possa se prevenir, então, é uma ação conjunta e parabenizo aqui novamente o Galói pela iniciativa de fazer isso, quer dizer, com esse tipo de ação nós vamos disseminando esse assunto e nos preparando. Professor, eu só queria acrescentar uma coisa, além do trabalho do João e da Taciana, a outra dupla que foi a Gabriela e o Caram, eles também tiveram uma participação muito importante e o que eu gostaria de dizer é o seguinte, assim que foi constatado, assim que a Gabriela constatou a bactéria em sementes de cenoura importadas, nós, como a BBA, nós levamos a Gabriela até Brasília, onde ela fez o comunicado no Departamento da Defesa Agropecuária e também cabe aqui enfatizar que o Ministério diante dessa informação eles procuraram intensificar um trabalho e conseguiram bloquear muita coisa, se nesse momento não tem nada é porque teve um start e o Ministério colaborou bastante com obstruindo aí que viesse material, né? Então, isso é muito importante e nós temos que reconhecer aí o Caramco, a Gabriela, esse trabalho importante que eles fizeram. existe outra possibilidade de importar a bactéria e é através de plantas ornamentais. Como falamos antes, estas bactérias são muito polífagas, podem estar em plantas de solanáceas ornamentais. Se vocês importam material vegetal de outros países com a bactéria e são plantas que se usam para parques, jardins, não sei, aí pode haver uma introdução também de a bactéria com plantas ornamentais. Falo isto porque se lê a fastidiosa que é uma bactéria americana, foi introducida na Europa, principalmente no sul de Itália, com plantas ornamentais procedentes de Costa Rica. Então, esta é a forma mais habitual de diseminar os patógenos, movimento de material vegetal, seja tubérculos, sementes ou incluso plantas. Por isso, também tem que ter cuidado com as solanáceas ornamentais que podiam estar infectadas. Ótimo, muito bom. Edson, Azano, já consta nas normas de produção de batata-semente, quer dizer, a questão da presença de solanácea no C5 ao índice ou a tolerância para ocorrência de psilídeo no campo. Então, ele é um diretor da ABA. Matalino, você quer explicar essa questão da legislação como está hoje? Por favor. Ele é o nosso diretor de batata-semente, a pergunta volta para ele, ele que tem que responder isso aí para mim. Eu acredito em que não. Eu vou ajudar o Edson agora. Eu vou ajudar o Edson agora. Você é chefe dele, então eu vou ajudá-lo agora. Aí eu vou pedir para você dizer o que o Ministério hoje colocou como regra, hoje não, hoje. O que existe como regra atual em relação a batata-semente e em relação a psilídeo? Não, eu não sei. Precisamente, eu não sei falar. Eu teria que dar uma consultada agora se eu fico devendo. Ah, mas a tolerância é zero. Não existe uma tolerância. Ah, não, é quarentenária ainda. Não é... Exatamente. Ela é uma quarentenária 1, então, se um lote, se num lote, na amostragem, é detectada a bactéria, isso é... O lote inteiro tem que ser descartado, tem que retornar, não pode ser utilizado, tá? E nós não temos tolerâncias para o psilídeo, na verdade, esses psilídeos já comprovados como transmissores de liberibacteria solanacear, nós não temos, nunca eles foram detectados em qualquer região do Brasil, tá? Não significa que não ocorram, mas aparentemente eles não, não ocorrem. E o Edson está corrigindo aqui, ele está me puxando a orelha aqui no chat aqui, ele está perguntando em relação à Espanha. Então, doutor Alberto, olha, ele sabe tudo disso que eu falei, é na Espanha que é a pergunta. Ok. Em Espanha, bactericera coquerelli é uma praga quarentenária também, porque coquerelli não temos. A bactéria, em princípio, está presente, mas, como falei, os aplotipos que estão presentes são diferentes a os aplotipos que estão em América. Aqui, em Europa, está só o aplotipo E e C e D, creo, mais em Europa, está o C, mais em Espanha, está só o E, atualmente. E, claro, o Cal Sol é uma praga, é uma praga quarentenária, no sentido que é uma praga, bom, está na lista A, mas é uma praga 1, mais o que é o vector bactericera coquerelli é uma praga quarentenária. Então, não podemos mais que tratarla como uma praga de muitos riscos se é introducida na Europa. Mas a bacteria está, mas a variante da bacteria é diferente da América. Então, não sabemos se os daños seriam maiores ou menores. Acho que os daños que causa o aplotipo europeu em batata não são tão graves como os daños que causa o aplotipo americano. Mas, em qualquer caso, a legislação é a mesma que no Brasil. Não temos diferença. Pergunta do Israel, Nardim, Alberto e Natalino. Parabéns pelas apresentações. Existem espécies de vetores resistentes a inseticidas? Boa pergunta. Se vocês conhecem algum relato em relação à resistência desses piscilídeos a inseticidas? Sim. Os piscilídeos que temos aqui, a bactericida trigónica principalmente é resistente a muitos inseticidas porque a forma de controlar esta doença em Sanórdia foi durante muitos anos utilizar muitos inseticidas, principalmente neonicotinoides quando eram autorizados, que agora já não são autorizados. Também o uso de piretinas e piretroides. Então, muitos destes vectores são resistentes a inseticidas. E esse é um problema grave em Sanórdia, especialmente na parte de Levante, no área de Alicante, onde se produzem muita sanórdia. Ok. Bom, nós temos outras perguntas que foram feitas, mas nós temos que encerrar agora em função do horário, tá? Nós já estamos com duas horas de evento e não podemos esquecer que lá na Espanha já é tarde da noite, o doutor Alberto deve estar cansado e nós temos que agradecer. Então, Alberto, muito obrigado por mais uma interação com nós aqui do Brasil. Foi ótima sua apresentação, nós tivemos mais de 70 participantes, até onde nós conseguimos ver, nós tivemos mais de 70 participantes e aí foi essencial, foram essenciais os seus esclarecimentos em relação a essas diferentes, os diferentes psilídeos, as diferentes bactérias relacionadas a Zebra Chip e as outras doenças. Natalino, eu quero dar parabéns a você e todo o seu esforço em relação à prevenção a Zebra Chip no Brasil e eu acho que você está certo quando você atua com os demais tutores, não é apenas batata, não é um problema apenas da batata, nós escutamos às vezes de gente de empresas de semente, de melhoramento genético, que eles falam não, o problema é só na batata e tem que parar de prejudicar os demais setores, não, não é, eles estão errados nisso porque é um problema que ocorre em outras culturas como nós vimos. Então, parabéns por essa ação que você vem atuando e continue sendo atuante dessa maneira, quero agradecer aqui a Thalita e aos demais alunos participantes do Galói pela Escola do Tema, um dos coordenadores do Galói está presente, o Pedro Yamamoto, então um abraço ao Pedro, que conhece todos aqui, e nós tivemos diferentes pesquisadores, alunos, profissionais, não só do Brasil, mas de outros países, então eu quero agradecer a todos vocês, infelizmente não e foi possível abordar todas as perguntas que vocês mandaram para a gente, mas a gente agradece a vocês e nós vamos tentar responder a todas, porque essas perguntas o pessoal do Galói vai recolher e depois entra em contato com vocês, tá bom? Então, Thalita, quero passar para você a finalização desse evento. Muito obrigada, Belasque, parabéns a todos pelas palestras, por toda a discussão que houve aqui hoje, agradecer imensamente a vocês três por terem aceitado o convite, participar dessa mesa redonda conosco, tenho certeza que tanto a palestra quanto a discussão atenderam as expectativas de quem assistiu, pelo que ouvi nos comentários, aí passando na frente, o pessoal gostou bastante, agradeço novamente a presença de todos também que estão aqui assistindo conosco, o interesse em participar dessa palestra, essa primeira palestra do ano, tenho absoluta certeza que todo conhecimento adquirido e trocado aqui foi de grande valia, foi bastante esclarecedor para mitigar também esse problema do Zebra Chip, evitar a introdução dessa praga no nosso país, gostaria também de agradecer a equipe do Galói que está aqui nos bastidores, que contribuíram para que tudo isso acontecesse da melhor forma possível, sigam o pessoal o Galói nas redes sociais, nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, fiquem de olho nas novidades, vem coisa muito boa por aí, e para finalizar eu gostaria de dar uma palavrinha assim de motivação, gostaria de desejar coragem e fé a todos nós para a gente seguir, que ano passado a gente viveu um ano muito difícil, e a gente ainda está vivendo um período de medo, de incerteza, de perdas afetivas e materiais, além desse desequilíbrio também psíquico coletivo devido ao coronavírus, e para viver é preciso coragem, força e determinação, não desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos, tudo vai ficar bem, continue a nadar, e é sobre isso, que é sobre a fragrância que sai das flores quando elas são esmagadas, sabe, essa fragrância, então é isso, em nome do Galói, gratidão a todos e até a próxima.